Fala aí, cambada! Beleza? Começando mais um vídeozão pelo canal Nitro Force. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior. E hoje, mano... Ah, pra variar onde nós estamos aqui, ó. Cabelo Motors! É isso aí, bicho! E conforme vocês estão vendo aí no título, aí na thumb, o seu golzão tá aqui, o palão tá lá e nós já vamos falar sobre esse bom dia, seu cabelo. Fala, seu Lincoln. Bom dia também. Bom dia, beleza? Como é que vocês estão? Tudo, Sussi? Então tá bom. Hoje é uma quinta-feira, são aproximadamente 10 horas da manhã. E eu trouxe o golzão aí pra gente começar... Na verdade, assim, a gente não tá começando ainda o projeto turbão, né? Eu trouxe o gol aí pro... Acabei de dar um talentinho nele. Mas já tá no outro vídeo aí o que a gente foi fazer, né? O que a gente foi fazer? Por que eu trouxe o gol pra gente fazer aí? Enfim, se você não conhece o Nitro Force, mano, Nitro Force é o canal automotivo com o conteúdo mais diversificado do YouTube. Mano, tem vídeo todo santo dia às 18 horas. É muita coisa, cara. É o conteúdo mais diversificado, que nem eu falei. Tem teste, tem acelera, dica de crãs, dica de manutenção, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho. Ufa! Projeto de caro dos amigos, dos inscritos, os meus! Cara, é muita coisa. É muito vídeo todo santo dia às 18 horas. Meio dia também tem os vídeos shorts. Portanto, eu recomendo pra você que se inscreva. Você não vai pagar nada por isso, né? É um conteúdo totalmente gratuito e vai dar aquela moralzinha pra nós. Beleza? Isto posto... Por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Pra explicar pra galera bem certinho como é que vai ser a ordem das coisas agora, tá? Porque o nosso golzão tá aqui, o carro pronto, né? Rodando, a gente só vai pendurar o kit turbão. A gente fala só vai, mas não é bem assim, é só vai, né? Mas a princípio essa é a base, só vai. Turbinar o kit turbão é bom, né? Montar o kit turbão. Mas o Opala também agora começou a andar o projeto do Opala, né? Inclusive nesse exato momento, o cabelo já me falou, o cabeçote tá lá na Segantini. Eles estão dando um talentinho pra nós lá numa válvula lá que tá meio zoada. E fazendo a regulagem, né? Refazendo a regulagem de pressão de moto. Enfim, e esse vídeo eu quero fazer pra falar pra vocês o seguinte. Como é que vai ser a ordem do negócio? Porque o nosso palão tá aqui. Tá na capa, nesse momento. Depois que apesar de eu estar lento. Aqui ó. Pra quem não sabe, pra quem não viu aí no meu Opala, tem a playlist no canal aí. É só você procurar que você vai ver bastante coisa, bastante vídeo do Opalão. É isso aí. Enfim, mas pra você que acompanha o canal, sabe a história desse Opala, o quanto ele ficou parado, né? Toda aquela lenga-lenga, blá-blá-blá-blá. E agora sabe também do Golzão, né? E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra deixar vocês bem atualizados. Pra você que segue o canal, pra você que gosta do meu conteúdo. Enfim, pra você ficar bem ciente, bem a par do que vai ser a ordem dos negócios, tá? Porque tem gente achando que a gente já vai começar a turbinar o Gol agora. Vai meter a mão na massa e já vai sair turbão daqui dois dias. Não, não é assim. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Eu combinei com o cabelo, a gente vai dar o start, reiniciar a montagem do Opala. A gente vai remontar o Opala. Eu tô trazendo o Gol aqui, inclusive, como eu falei, já tem o vídeo já explicando e mostrando pra vocês. Que é pra gente dar um talentinho pra ele ficar um carro mais usável, né? Porque ele tava dando uma falhadinha, a gente já descobriu as coisas que era e a gente tá tentando acertar o carro pra mim poder gerar conteúdo pra vocês. porque, o que que acontece? O Opala tá na fila de espera pra remontagem há muito tempo. Então, o Opala é prioridade ainda pro canal, né? Ainda não, é prioridade pro canal, né? O Gol acabou de chegar, tem muito vídeo que a gente pode fazer. Então, o que que acontece? Falei pro cabelo, falei, cabelo, já que você tá disposto agora a remontar o Opalão, vamos fazer o seguinte. Vamos meter a mão na massa, porque eu tenho 90% das coisas que precisa pra remontar o Opala. A gente vai dar um talentão, vamos montar tudo que a gente tem, tudo. E depois, se a gente colocar tudo no lugar, a gente vai fazer uma análise, né? Do que falta, do que precisa ainda pra concluir o projeto do Opala. Isto posto, né? Eu vou correr atrás de um patrocinador. Na verdade, eu já tenho dois patrocinadores aí que tão meio afim de patrocinar a conclusão do projeto do Opala. Claro que a gente vai ver ainda a questão do que é viável pra eles também. A gente vai levantar os custos financeiros que faltam, os custos financeiros é bom, né? Vai levantar os custos que faltam, né? O que falta ainda pra concluir o carro. E daí eu vou apresentar pra esses dois possíveis patrocinadores e ver se eles topam a ideia mesmo de ajudar a conclusão do Opala. Nesse período, assim que a gente concluir, a gente falou, ó, claro que vai ter vídeo mostrando tudo que a gente tá fazendo, também, né? Todo aquele processo na saga do Opala. Beleza, montamos tudo que tinha. Agora a gente já fez um levantamento de tudo que falta, né? E os custos, né? O valor. É que nem eu falei, eu vou correr atrás do patrocinador pra concluir o carro. Nesse meio tempo, assim que a gente concluir o Opala, essa primeira parte da remontagem do Opala, a gente vai começar o projeto Gol. Aí sim, aí vem o projeto Golzão, aí a gente vai encostar o carro aqui, eu não sei, ficar umas duas semanas pelo menos aí, né? De duas a três semanas a gente vai ficar aí com o carro parado, pelo menos, né? Pra concluir, né? O turbão, né? O que aconteceu aí? Deu algum chabô? Espirrou o gasolina na cara. Puta merda. Bem no olho. Tem que passar bastante água, cabelo. Água sem dó. Nem que você ia ficar uns 10 minutos metendo água na cara aí. Água, 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 água. Eu achei que não tinha pressão mais. É, a chave tá desligada, não deveria ter pressão, né? Na verdade, eu esqueci de soltar em que o lugar que se sangra ele. Aí fica pressurizado, né? Ah, entendi. Ah, é, porque, tipo, de manhã que você vai bater na chave, ele puxa na bomba, mas é porque ficou muito tempo desligado, né? E ele tava quente, né? Acabou de ligar o carro. E essa flauta nem quente. É, mano, é perigoso, cara. Esse chabô aí acontece, você viu? Espirrou o gasolina da flauta bem no olho do cabelo. Mas, enfim, galera, pra concluir esse vídeo aí, então essa vai ser a ordem cronológica, pra você poder entender como é que a gente vai fazer. Então, tamo dando um talento no gol pra nós poder rodar com ele, gerar conteúdo, dar uns rolezão aí com o golzão. E nesse meio tempo a gente vai estar remontando a opala. Montou tudo o que tem, levantou o que precisa, vou correr atrás do patrocinador, e daí nesse meio tempo, a hora que a gente falou assim, a hora que eu e o cabelo falaram, ó, beleza, é isso aqui, ó. É isso que falta, tá aqui, ó. Beleza, então agora a gente estaciona o gol e pau, porque o gol já tá tudo certo, já tem, né, o patrocínio e tudo, então daí a gente começa a fazer o golzão, beleza? Só pra deixar vocês atualizados, o gol vai ficar pronto antes que o palo, com certeza, porque daí quando meter a mão pra fazer o gol, vai montar e pau, é só alegria, né? E o palo, daí depois a gente volta pro palo, pra daí concluir o projeto opalão, beleza? Então essa é a ordem cronológica das coisas aí, pra você poder entender. Espero que eu tenha sido claro, se ficou alguma dúvida, só mandar mensagem, beleza? Não se esquece de se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, segue a Nitro Force no Instagram e segue a Cabelo Motors também, mano, vai valer a pena, porque a partir de agora, ó, o negócio vai andar.